Aham, 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 aham Olha isso, olha o que chegou Senhoras e senhores Hoje um unboxing muito especial com o ROG Phone 6 Edição especial Diablo Immortal Manos, olha... Olha essa caixa, tá? Olha essa caixa Manazos Vocês estão malucos, cara Que que é isso, velho Mano, melhor celular gamer Na sua melhor versão O Daniel mostrou isso aqui no último post Eu fiquei maluco E eu acabei de receber o meu, cara Eu recebi o meu E olha o seguinte Eu vou abrir com vocês Olha o tamanho dessa caixa Eu obviamente preparei aqui Aquela telinha de unboxing pra nós Mas eu já queria dar um recado Porque se você está vendo este vídeo É muito sério Tem cupom de desconto, tá Lá na loja da Asus Eu vou deixar o link aí no topo da descrição É parceiro.lojasus.com.br E tem cupom É só usar o cupom PATIFROG15 Tá? Então é o seguinte Quer? Se você está vendo este vídeo É porque este aqui já está disponível Recebi um pouco antes da disponibilidade aí E tem cupom de desconto do Patifão Tá? Link na descrição E os produtos usados que estiverem aí no link Todos eles você pode usar o cupom, tá? Vamos abrir sem mais delongas Deixa primeiro de tudo eu ver Se vai rolar Porque é o seguinte É muito... É, não vai É muito grande, cara Não cabe na minha mesa Esse é o papo, tá ligado? Deixa eu botar aqui mais pra trás Nem assim, mano Nem eu tacando o monitor lá atrás, ó Mas é muito grande Velho, mas olha essa arte Sério A caixa é um show à parte, né? Obviamente que eu vou guardar É, porque isso aqui, cara Isso aqui é uma obra de arte, cara É uma... Olha isso É uma maluquice, mano E ele é um celular muito potente Muito irado E ele é otimizado, além de tudo Pro diabo Então, mano Vocês vão ver o bagulho É uma loucura É uma loucura Nossa Nossa, já chegamos daquele jeito já, filho É, não vai dar não Pera aí Eu vou abrir, ó Ele vem assim, tá? Eu quero só mostrar pra vocês o que vem Vem esse encartezinho que eu vou mostrar pra vocês Nossa, esse aqui é muito legal Sério Então eu vou tirar aqui Colocar aqui do ladinho E aqui Eu até espiei E aqui vem o celular Tá? Eu vou abrir tudo Mano, é muito foda É muito foda Mas vamos lá Deixa eu colocar a caixa aqui do lado Porque, cara É uma baita caixa, né? Aquelas caixas pra você guardar pra vida inteira mesmo, né? Deixa eu encostar Mas, mano É toda detalhada Toda... Olha Reflete de acordo com a luz Tá vendo, ó? Nossa É muito da hora, mano E com o Diablo 4 chegando Ai, 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 ai Que hora boa, né, manos? É Vamos lá Vamos lá Nossa Ai, Asus, Asus, Asus Vamos lá Vamos começar por esse aqui Que é muito... Mano, esse aqui é um bagulho muito irado Eu sei tudo porque eu vi o unboxing do Daniel no Pulse, tá? Aliás, eu tô em live toda quinta-feira lá no canal da Asus É... A partir das 5 horas E depois vem o Pulse O Pulse é irado, tá? Então você tem que acompanhar Porque essas novidades estão todas lá também Bom, deixa eu achar aqui um cantinho Então vocês podem ver Que a gente abre Aqui a gente já tem o carregador, né? Então, cabo trançado de carregador, né? Importante falar que vem carregador, né? Hoje em dia a gente tem que falar, né? Que vem carregador, tá? Pessoal, vem carregador É um produto muito de Elite Cabo trançado de qualidade absurda USB tipo C, né? Porque o fast charge dele é animal E, mano, a voltagem disso aqui Eu não sei exatamente a especificação técnica, tá? Mas ela é mais alta Isso aqui é um absurdo pra recarregar o seu celular, tá? É... Uma qualidade absurda Até porque também ele é um celular muito potente, né? Ele é um celular mega overkill pra jogar Então precisa ser mais potente o carregador E é muito bom, cara Você vai recarregar o seu celular muito rápido E você vai ter um desempenho muito incrível, mano Um baita conjuntinho de carregador, certo? Eu vou guardar ele aqui, bonitinho Ah, na verdade não vou guardar Porque o Verso é muito lindo, cara O Verso é muito lindo Aqui no Verso a gente tem um mapa Do Diablo Immortal, né? Olha isso, mano Que da hora, velho Falando nisso eu vou jogar Diablo Immortal hoje Pra testar o desempenho dele na live da Asus, eu acho A gente já volta pra isso aqui Deu um detalhe bem legal, tá? E aqui? Nossa, agora é a hora que o bagulho vai ficar louco, tá? Já vou avisando que o bagulho vai ficar louco Essa aqui é a caixa do celular Certo? Ó Também linda, né? É um daqueles cristais lá do Diablo, né? E aí, ó Nossa 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 Vocês já sentiram o drama, né? Vocês já sentiram o drama, não já? Nossa Olha isso aqui, velho Olha isso Calma aí Onde tem que estar? Olha aqui Que coisa mais linda Peraí que ele tá com a capinha Nossa, velho Nossa, velho O ROG Phone já é uma máquina absurda pra jogar, né? Vocês estão ligados? Mas isso aqui Olha Olha esse efeito, moleque Que isso, cara? Nossa E o que tá escrito aqui? Immortality Awaits Tem um detalhezinho aqui na câmera Aqui, ó Immortality Awaits Essas letrinhas aqui Nem dá pra ver Mano, mas Que capricho, velho Que capricho Deixa eu ir ligando ele aqui Porque, mano Coisa de louco Eu vou ter que fazer a primeira configuração E ele já vai ligando aqui pra vocês Eu vou deixar pra cá assim, ó E vai ser legal Porque vai ser fácil Transfri tudo do meu outro ROG Phone Ó, aí aqui dentro da caixinha, ó A gente consegue abrir aqui E vem a capinha dele Né? Essa capinha aqui é Que é sensacional Porque essa capinha Ela não esquenta o seu celular, né? E ao mesmo tempo que ela é pensada no celular Então Pra Pros air triggers E tudo mais, né? Que isso, cara? Que isso? Estão ouvindo? Acho que não, né? Ó Ah, mano Já tem uma telinha preparada aqui, irmão Deixa eu procurar aqui, ó Português Brasil Já na lata Pra nós E vamos lá Vamos começar Ah, agora eu tenho que escolher a rede Pera aí Tá, beleza Eu vou dar um break aqui depois E eu configuro tudo direitinho Porque tem os detalhes do uso do celular Eu tô maluco pra mostrar isso pra você Ah, mas antes Ah, eu tava mostrando, por exemplo A capinha, né? Deixa eu deixar o celular aqui Já que ele é lindo Ah Deixa eu ver Olha aqui a capinha Que coisa mais linda desse mundo também Né? Que ela é animal também, ó Ela é toda com detalhes Mas calma que tem coisa pra mostrar ainda Aqui no fundo da caixinha Olha aí, ó Esse detalhe animal também Que você abre ele Eu já vou usar daqui a pouco isso aqui também Essa aqui Olha isso aqui Meu amigo Meu, que que é isso, cara? Olha a qualidade desse produto, irmão Isso aqui é aquela chavinha, né? Pra você abrir a portinha ali E trocar chips e tal Deixa eu ver se consigo dar um zoom Nossa, é muito bonito, velho É muito lindo Que que é isso, cara? Olha aqui, ó Ó Immortality Awaits Desse lado aqui é a chavinha Uma chavinha, mano Única, tá ligado? Tipo, não é uma parada Que qualquer pessoa vai ter Que vai ter em qualquer celular Não, mano É exclusivaço Eu já vou usar daqui a pouco também Mas eu vou deixar ela guardadinha aqui Cara, você se sente abrindo um produto De outro nível, velho Que maluquice, irmão Que maluquice Deixa eu guardar ela aqui bonitinho Show E calma que agora eu quero achar Porque eu sei que tem mais um negócio Mas eu não sei se ele tá aqui Acho que talvez não Talvez ele esteja na É... Talvez ele esteja na caixa Pera aí Deixa eu ver se eu acho lá Beleza, ó Na caixa do celular Tava também essa caixinha aqui, ó E ela é Deixa eu... Ela vem toda lacradinha Vou mostrar pra vocês o que tem aqui Que é irado, tá? Ela é uma lanterna Mas ela não é uma lanterna comum Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho Deixa eu já aqui, ó Puxei o lacrezinho Deixa eu ver se vai abrir já Boa Posso puxar ela aqui pelo fundo Beleza Ahn... Pera aí que eu acho que tem um esqueminha pra... Beleza, mano Estou de volta Achei a lan... Achei uma pilha aqui pra lanterninha É uma pilha que não tá muito boa, mano Pô, não tava esperando Depois eu vou comprar uma pilha boa Mas aí se liga, ó Tem uma lanterninha, certo? E aí, mano... Nossa, já deu pra entender, né? Você já deu pra entender, né? Conforme você passa a lanterna, ó Na capinha É aquela... É uma lanterna especial, né? É uma lanterna de luz negra Mas olha que animal Ela vai acendendo, tá ligado? Olha Que... Mano, e aí é muito louco Você tá vendo o destaque que dá, né? E aí você tem também Se não me engano No celular tinha alguma coisa Que mexia também, ó Não sei se é logo Eu não lembro direito E tem no mapa Lembra o mapa? Então no mapa aqui, ó Tem também Nossa, que... Mano, que bagulho da hora Mano, que parada... Aí, ó Os pontos, né? De interesse aí, ó Ó Que animal Isso é muito da hora, sério Não, isso aqui Pra você guardar, né? Pra você levar pra viajar E tal, mano É muita hora Muita hora Eu vou ligar o celular Eu vou configurar ele E... E eu já volto, então Pra mostrar pra vocês Quando ele liga Porque tem vários, mano Tem uns bagulho muito loucos Se liga Essa é outra parada Muito da hora Eu tô... Eu tô... Eu não sei se tá fazendo alguma coisa aqui Tá Eu tô fazendo todas as cópias, mano Por cabo, né? Então, do meu outro ROG Phone Ele vai puxar tudo Então é muito fácil Você transferir Pra quem estiver fazendo o upgrade, né? Conectei o cabo Tô jogando tudo de um pra outro Também tem conta Google Tem vários outros É... Outras maneiras de você fazer o backup, né? Ih... Não tá vazando nada, né? Não tá Não, aquilo de boa É... Então eu tô fazendo agora isso aqui Vou terminar Vou deixar redondinho Porque eu já vou usar ele amanhã Então eu quero terminar tudo Deixar ele redondinho É... Então eu vou dar uma pausa maior Bom, pra vocês não vou dar nada Pra mim vai ser uma pausa maior Mas eu volto com ele configurado Pra vocês verem o celular funcionando Que é irado, mano Vocês acreditam que depois que eu cortei Acabou a luz daqui de casa Eu fiquei, mano Apagou minha câmera Foi uma loucura Mas estou de volta no dia seguinte Pra terminar, mano Ah, mano Tá muito da hora Sério Já fussei bastante ontem Já testei algumas coisas Logo de cara, mano Quando você começa a usar seu celular Se liga a tela de bloqueio dele, tá? Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é a tela padrão Pera aí, não Vamos mostrar no detalhe, né? Por favor, pera aí Então, senhores Ó, a tela de bloqueio é essa Olha que animal E, mano, ele não mexe nada No desempenho do celular Ela vem instalada de fábrica Tá ligado? Agora se liga Nossa, mano Que maluquice, velho Que maluquice, mano Agora se liga Aí tem o wallpaper dele, né? Também Que já é um wallpaper do diabo Personalizado Ah, deixa eu dar um pouquinho de brilho Eu gosto de usar o brilho bem alto Mas pro vídeo não fica legal, né? Preciso deixar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Então ele tem a própria tela dele O próprio wallpaper dele Que é animal, né? Mas, mano, olha Aí olha como fica linda também, né? A parte de trás e tal Com a capinha Hã? Que isso, hein, cara? E agora Se liga É... Cadê? O carregador tinha separado ele aqui Mano E agora Se liga Na hora que você bota Ah, não Tem que estar bloqueado E aí se liga como é Quando você bota ele pra carregar Ó Calma aí Posicionamos Posicionamos Vambora Olha a tela de carregamento Do celular, velho Fora que todos os sons São personalizados também Assim Pro fã do diabo Isso aqui Meu amigo Pro fã do diabo Isso aqui Isso aqui é maluquice, tá? Isso aqui é coisa de doido Você precisa ter Se você é fã E ó Seguinte Tá chegando o Natal aí Dia 25 Tá vindo aí já, né, manos? Então Pô Você Eu acredito que você Mereça esse presente pra você Tá? Você mesmo Você se presentear com esse incrível ROG Phone 6 A versão diabo O fã de diabo Ele tem que ter esse celular É um bagulho inacreditável E pra você Sei lá Se tem alguém que você conhece Você ama muito Que é fã de diabo também Mano Dá de presente de Natal Isso aqui tá incrível, tá? O link tá aí no topo da descrição E lembrando Usando o cupom PATIFROG15 Você tem descontão na compra Tá? Daqui a pouquinho Eu tô ao vivo No meu canal E no canal da ASUS Brasil ROG Pra testar o diabo Nesse celular Vai ser animal, velho Nossa, que da hora, mano Ô, e aliás Só nisso Recomendações de jogos de Android Manda aí Eu sei que eu já tava acompanhando Faz um tempinho que eu não jogo Mas eu tô na pegada Então manda aí E vamos pra cima Senhoras e senhores Gostou do vídeo? Deixe seu like Muito obrigado ASUS 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 Que maluquice, cara Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado É... É pela confiança Que produto animal Ai, calma aí Eu falei da capinha Mas não, ele tá fora da capinha Tá doidão, paixão Aqui, ó Aqui é na capinha Olha na capinha aqui, ó Essa é a capinha Tava com o celular solto ali É porque é tão bonito, né? Que até parece que é a capinha Mas não, essa é a capinha Cadê? Pera aí, pera aí Pra ficar mais da hora Aqui assim, assim, ó Ó, ó Eita, nós Que isso, hein, cara? Ó Gostou? Deixa o like Se inscreve Muito obrigado pelo carinho Espero vocês no próximo vídeo ASUS Tamo junto Valeu Um beijo Até a próxima E tchau